Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, começando a semana. Onda West! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento, cogio, materiais de construção em... Olá, ótima tarde pra vocês. Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Este segundo, hoje 23 de janeiro de 2023 e vamos juntos a partir de agora num oferecimento e numa jogada bacana demais da cogio, materiais para construção, é rapazão? Tá construindo, tá reformando, obviamente você vai precisar do melhor material aí na sua construção, na sua reforma, não é isso Mari? Com toda certeza, viu Gabs? Boa tarde a todos vocês que estão ligados aqui no nosso Onda Esporte. E nós estamos falando da cogio, se você precisa de agilidade na entrega, preço baixo, né? E aquele material de qualidade é na cogio, materiais de construção, para construção e acabamento, viu pessoal? Nem precisa pensar em outra opção, corre lá na cogio, vai direto, conversa com um dos atendentes lá que com certeza você vai fazer um belo negócio. É isso mesmo menina, seja a sua reforma, a sua grande reforma ou a sua pequena reforma, ou a sua grande construção ou pequena, pode passar na cogio, troca uma ideia lá com a galera e você vai ser muito bem atendido, ok? Ok. Muito bem, vamos começar a parada aqui Mari? Bora Gabigol! E para começar aqui em campo, nós trazemos as informações, sabe de quem, sabe de quem? De quem? Do calum da massa! Eu achei que a gente fosse começar a falar sobre, sobre esqui, porque o frio que está dentro desse estúdio, gente, dá para pegar um esqui e trazer aqui, ó, viu Gabs? Vamos lá! Vamos falar do galão aí que estreou com vitória aí, hein? Que beleza! É isso aí, o estreante Cudê promoveu algumas estreias no Atlético para o jogo contra a Caldense. O lateral direito, Paulo Henrique, o zagueiro Bruno Fux e o meio campista Edenilson e o atacante Paulinho foram escalados na equipe titular. Outra novidade foi a entrada da Dica Lab. O estilo que Cudê apresentou em trabalhos antigos foi mantido em seu primeiro jogo no Atlético. No meio campo, Alain recuava para ajudar Gemerson e Fux na saída de bola. Caleb, por sua vez, era o jogador que voltava para ajudar na transição. Já Pedrinho, pela esquerda, e Edenilson, pela direita, jogaram mais espetados. Pedrinho, por sinal, foi um dos destaques do primeiro tempo. Com muita velocidade e bons dribles, conduziu o Atlético diversas vezes para o ataque. Outro bom nome foi Paulinho. Esse, no entanto, desperdiçou boas chances. O galo pressionou bastante e, na melhor chance, Huck parou em boa defesa de Ellison. E aos 23, o VAR chamou o árbitro André Luiz Bento para checar uma entrada de João Vitor em Alain. O dono do apito marcou o pênalti. Na cobrança, Huck deslocou o goleiro e abriu o placar no orto. Um a zero. Depois do gol, o galo caiu de ritmo e a caldense cresceu. O time visitante se soltou e conseguiu algumas faltas laterais. Em uma delas, o zagueiro Patrick Marcelino subiu de costas e tocou de cabeça. A bola pegou no travessão e morreu no fundo das redes de Everson. Um a um. O jogo ficou um pouco truncado, mas o Atlético cresceu na répta final com boas jogadas de Pedrinho e Paulinho. O camisa 10, inclusive, teve duas boas chances, mas não conseguiu balançar as redes. O Atlético voltou para o segundo tempo estreando os outros dois reforços contratados. Igor Gomes entrou na vaga de Caleb e atuou mais centralizado. Patrick foi acionado na vaga do lateral Paulo Henrique. Com a mudança, Edenilson foi para a lateral, Patrick entrou pelo lado esquerdo do ataque, enquanto Pedrinho foi para a direita. E o galo voltou com tudo no segundo tempo. O time teve três grandes chances de marcar nos primeiros 10 minutos. A mais clara delas foi com o Hulk, em triangulação de Pedrinho e Igor Gomes. O ex-jogador do São Paulo recebeu e cruzou rasteiro para o camisa 7, livre e dentro da pequena área, pegar mal na bola e finalizar para fora. O Atlético seguiu criando. Elisson salvou duas vezes, mas, após cobrança de escanteio, Fabrício Costa puxou Bruno Fuchs na área. Após o chamado VAR, o árbitro André Luiz Bento assinalou mais uma penalidade para o galo. Na cobrança, Hulk balançou as redes mais uma vez, 2x1. Pouco depois, mais um pênalti no jogo, desta vez para Caldense. Aruá foi derrubado na área por Everson. Na cobrança, Giovanni Tinga chutou fraco. Everson foi no canto e fez a defesa para manter a vantagem do galo. Os últimos minutos foram de muitas faltas, cartões, expulsão. O Atlético conseguiu se segurar e garantiu a vitória na estreia em 2022. Pois é, o galão estreando aí. Em 2023, né? Em 2023, né? O galo estreou bonito, fazendo bonito aí, né? O Hulk foi lá e marcou os dois, bateu um pênalti, bateu muito bem. Bateu um pênalti e depois fez o quê? Bateu outro pênalti. Ele bateu, teve um em si que ele bateu muito bem ali, que bateu a meia altura, né? Forte aí, meu amigo, sem chances para o goleirão aí. Que bom que o galo já estreou aí com vitória. Ô, Mari, a gente vai... Ou seja, na verdade, quem fez gol mesmo foi a Caldense, né? O resto foi tudo pênalti. Foi tudo pênalti. Isso é mais gol. É válido, né, Mari? É válido. É o seguinte... Mas é mais fácil. Um destaque muito legal que eu gostei do galo foi do Pedrinho, né? Que fez um bom jogo, né? Ele é ligeiro, rápido ali, né? Foi substituído no segundo tempo, mas fez um baita de um jogo ali em tempo, em campo, né? E eu gostei muito. E lembrando, pessoal, que o Pedrinho e o Hulk estão voltando de lesão, né? Isso aí. Então já dá para perceber que estão recuperados. O Pedrinho ali meio que fora de ritmo ainda teve que ser substituído no segundo tempo. A gente entende perfeitamente. Com certeza, com certeza. A torcida atleticana entende perfeitamente. E é isso aí. O Kolder fez algumas estreias, né? Algumas mudanças também ali na medida do acontecimento do jogo. Mas eu gostei em si do jogo do galo. E outra coisa que eu gostei também, Mari, foi a questão do VAR, né? Agora está presente em todos os jogos do Mineiro. Antigamente, antes, o VAR só entrava em ação ali nas finais, né? É, eu acho que esse ano é o Mineiro e o Paulista, né? Agora completo aí, desde o primeiro até o último jogo. Então, sensacional, muito bom. Para você ver a atuação do VAR aí, que é muito importante. Descolou dois golzinhos para o Atlético. Dando aquele auxílio aí para o técnico em campo, né? Com certeza. Para a arbitragem em campo. Então, é muito válido aí a questão do VAR, né? Bacana demais. Então, parabéns aí para o galão da massa que está muito feliz. Hoje a torcida está de bem com o galão, hein? E foi bom também porque o técnico conseguiu testar várias novas contratações, né? A gente falou aqui que ele fez um rodízio ali e também mudou alguns jogadores que ficaram do primeiro para o segundo tempo. Ele só mudou ali a posição dos jogadores e o galo melhorou. Então, ou seja, ele ainda está testando as peças que ele tem, né? Isso, isso é muito importante, Mari. E esse negócio de você mudar o formato do jogo ali, às vezes, vai mais pela direita, mais pela esquerda, depois muda o formato, muda um de um lado para o outro. E é uma parada muito legal porque, dessa forma, o time se encontra, né? Com certeza. Aquele formato que mais se adequa ali para o time jogar, às vezes mais para cima, às vezes mais recuado, né? Às vezes com mais marcações ali ao meio do campo, enfim, né? São os formatos aí que aí o nosso querido Codê tem todo esse trabalho aí de fazer da sua forma, né? É verdade. Ele tirou um do meio do campo, joga para a direita. Às vezes o cara tem mais liberdade para jogar na lateral do que no meio do campo e outro desenvolve, né? Ou faz esse papel melhor. Então, tá certo. Tem que tentar agora, primeiro, com a primeira rodada aí, tem que experimentar mesmo, ver o que vai rolar, porque daqui para frente é só pedreira. É, isso aí. E bom que ele fez isso com o time ganhando, né? 2x0 já dá para fazer alguns experimentos ali. Com certeza. Lógico que estou tomando todas as cautelas, né? É. Não, e de olho, assim, tipo, se acontecer alguma coisa, se der uma zebra, eu já tenho como trocar. Eu já sei o que fazer aqui. Estou com um as no bolso, então. É isso aí. E se a gente teve, por um lado, o Galo estreando com vitória, por um outro lado, tivemos aí, ó, o Cruzeirão também vencendo. Eita! Eita, Cruzeiro, fazendo bonito. Coraçãozinho do Gabigol, da três camalhotas agora. É. Não só o meu, mas como também de vários ouvintes torcedores aí do Cruzeirão. Que beleza. Vamos trazer as informações do Cruzeiro. Um dos estreantes da noite, Nicão, marcou para o Cruzeiro ainda bem no início da partida. Após saída errada da defesa do patrocinense, a bola sobrou para o novo camisa 10 Celeste, que driblou para dentro, tirou a marcação e abriu o placar aos sete minutos. Pouco depois, o Wesley foi derrubado por Léo Alves na área e o árbitro marcou pênalti para o Cruzeiro. Bruno Rodrigues assumiu a responsabilidade e aos 15, converteu a sua cobrança e ampliou o placar para 2 a 0. O ritmo da equipe estrelada foi bastante elevado no primeiro tempo. As primeiras oportunidades da etapa ficaram com o Cruzeiro, que poderia ter feito outros gols em chegadas de Ian Lucas e Rafael Bilu. A primeira jogada de perigo do patrocinense foi aos 20 minutos, quando Neto Moura falhou no recuo de bola e deixou a pequena área cruzeirense exposta. Apesar da proximidade do adversário, Rafael Cabral saiu com confiança e pegou a bola. A segunda etapa começou com um gol da Águia Louca, aos sete minutos, após passe perigoso de Oliveira. Ian Lucas ficou na fogueira e perdeu a bola para Gabriel Galhardo, que invadiu a área e cruzou. Coube a Cristiano Robert dominar e empurrar de peito para diminuir o placar 2 a 1. Já o Cruzeiro poderia ter feito seu terceiro com o atacante Wesley, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a impedimento. O gol teria passe de Bruno Rodrigues, que avançou pela esquerda e contra-ataque, nem cruzou para o camisa 11 marcar. O patrocinense fez bastante pressão na Raposa ao longo de todo o segundo tempo, após um momento de apagão. O time Celeste quase cedeu o empate aos 46. Rafael Cabral pegou um recuo com as mãos e o árbitro marcou o tiro livre indireto. Rafael Furlan cobrou a falta para o patrocinense, bem em cima da linha da pequena área. A batida foi firme, mas bem em cima de Cabral, que fez a defesa praticamente dentro do gol. Os minutos finais do jogo, inclusive aos 8 de acréscimo, foram de bastante pressão, mas o Cruzeiro conseguiu segurar a vitória, viu Mari? Era isso que precisava, né Gabes? Estrear na Série A, indo bem, tá aí no Mineirão, tudo certo, conseguiu jogar bem, segurou, quase tomou, mas quase não é tomar o gol. Então, conseguiu segurar, fez a lição de casa direitinho, mas sempre dá para a gente melhorar, né Gabigol? É isso, o jogo do Cruzeiro com o patrocinense foi marcado por vários erros aí do time cruzeirense, né? A gente tem, temos em vista que o Cruzeiro está sendo remontado, remodelado e tudo mais, mas teve erros ali que não pode acontecer em grandes jogos, né Mari? Pois é, teve gols perdidos, né Gabigol? Teve esse lance desse recuo de bola aí, que é uma coisa que não pode, é uma falha terrível. Isso daí não pode, gente, isso daí é juvenil demais, né? Num time grande, igual o Cruzeiro, não pode dar uma dessa, né Gabigol? A gente costuma falar que é o beabá do futebol, né? Não vai voltar a bola desse jeito para o goleiro, quase que tomam, quase que fazem gol contra ali ainda, né? Tirou em cima da linha, o Rafael Cabral chegou e bateu a mão na bola e quase que ainda sofre o gol lá. Pois é, ainda teve uma falta, né? É, teve falta ainda, essa falta de tiro indireto, foi quase que um pênalti, velho. O tiro indireto é aquele que tem que ter dois lances, um tem que tocar e o outro vem ou não? É, foi dentro da área, né? Mas não é pênalti, aí coloca a bola ali, aí pode ter barreira e tudo certinho. Mas é muito perto, né? Inclusive colocaram os jogadores do Cruzeiro tudo dentro, tudo dentro, o gol inteiro assim, né cara? É, mas é um perigo, viu? Mas tem que ficar esperto, tem que corrigir esses erros aí. E a gente, igual eu falei para você, temos em vista que o Cruzeiro está sendo um time modelado, tem vários jovens ainda que não tem tanta experiência de jogo assim, mas isso não pode acontecer em grandes jogos, né? Então tem que ajeitar as peças aí e vamos embora, né? Corrigir então os erros aí e que o Cruzeiro continue a vencer aí nos próximos jogos do Mineiro. Tem o nervoso também da estreia, né Gabi? A gente tem que levar também em consideração, porque além de serem jogadores jovens, sem experiência, ainda foi estreia do time, todo mundo esperando, com certeza, né? O maior pressão em cima dos meninos. Então a gente entende, sabe que às vezes você fica nervoso na hora do jogo, faz uma dessa. E com certeza quem fez esse recuo não vai fazer mais. Porque com certeza hoje, ou ontem mesmo, na hora que terminou o jogo, ele deve estar falando, meu Deus, o que eu fui fazer? O que deu na minha cabeça? Mas é assim, gente, é na hora do nervoso, da pressão, a gente acaba fazendo algumas coisas que não são tão boas assim na hora, né? Mas deu certo no Cruzeiro, o importante é que deu certo. O resultado final foi positivo, né Maria? E eu gostei também da atuação do queridão Nicão. Gostou? Marcou um gol e correu ali durante o jogo todo, armou alguma coisa, foi bom. Gostei da estreia do Nicão, estreou fazendo o gol e é pra isso que o Cruzeiro contratou o Nicão pra ir lá e fazer gol na frente, um gol no treme não, queridão, e bota a bola aí no fundo do barbante, tá bom? É isso mesmo, respira, né? Mede a chuteira ali, vê pra onde vai e manda ver, bicuda nela. É isso aí, e tem que acertar o gol, aí não vai chutar pra fora não, querida. Não, aí não, aí não vai. Bora ali no intervalo comercial e voltamos já já no oferecimento. Da Cogio, materiais para construção e acabamento, que tem tudo pra sua construção, do bom e do melhor. É isso aí, tem materiais de tecnologia e com tecnologia, meu amigo. Dá uma passadinha lá, troca uma ideia, loja ampla, bonita, bacana, pra você poder chegar lá, meu amigo, e falar assim, eu quero aquilo ali, aquilo ali também, isso daqui. E o melhor de tudo, Mário, é que você pode ir lá e escolher tudo e depois ir lá no crediário, que é facilitado, é, pra você não passar aquele aperto no final do mês. É bacana demais, né? E nem precisa parar a obra no meio, porque a Cogio, olha, ela vai entregar com uma agilidade que você jamais imaginou na sua vida. É isso aí, atendendo aqui, atendendo o Piuí e toda a região. E região. Então é isso aí, daqui a pouquinho voltamos com muito mais aqui, ó, na área, em campo, com o nosso Onda Esporte especial pra você. Oiê, de volta, de volta, na sua Onda Oeste, multiplataforma, ao vivo aqui, ó, já em reta final com o nosso Onda Esporte, pra mais de 200 municípios em toda a região e também via multiplataforma pra todo mundo. Onda Oeste. De volta, de volta, em campo, ou aqui nos estúdios da Onda Oeste, Gabriel Anderson, eu estou com você, e Marisol, né, estamos aqui com o nosso Onda Esporte, falando pra você alguns acontecimentos, né, falamos aqui do Campeonato Mineiro, Mineiro foi bom pro Cruzeiro, foi bom pro Atlético também. Começamos com o pé direito mineiro aí, hein? É verdade, viu, Gabis? O Campeonato Mineiro deu tudo certo pros times, né, que a gente costuma falar aqui, e quando tiver também notícias do América, a gente manda ver pra contar pros torcedores também, né, Gabigol? É isso mesmo, menina. Ô, Mari, posso mandar um alô? Manda uma rapidinha aqui. Com certeza, vamos lá. A minha amiga Roseli, lá do Pinaíbas, mandou uma mensagem aqui, ainda lá no nosso show da Onda, e a gente não conseguiu mandar. Um abraço pra você, viu, Rô? Espero que esteja aí acompanhando o nosso Onda Esporte. Obrigado. E o Tiagão, esposa dela também. Um abração, obrigado. Mari, alguém tem boldo aí? Um abraço, obrigado pelo carinho. Tamo junto. O Jaburana, o Jaburana tem boldo. Não sei se sobrou uma folhinha ou outra, mas geralmente tem. Bom, Mari, continuando aqui o nosso Onda Esporte, agora a gente traz uma notícia não tão boa assim, né? O Dani Alves entrou num lance cabuloso aí, disse que tá preso e tudo mais. Conta pra gente em relação a isso. Tá preso. Daniel Alves, que está preso sem direito à fiança por uma acusação de agressão sexual, foi transferido nesta segunda-feira para outra unidade do Centro Penitenciário Brian's, não sei como é que fala, nos arredores de Barcelona. Ele inicialmente negou ter cometido atos sexuais com a mulher que o acusa. Depois, mudou a versão e disse que houve consentimento da vítima. Desde a última sexta-feira, ele estava no Brian's 1, onde passou três noites e tinha capacidade para brigar 200 presos. Agora está no Brian's 2, que é uma unidade mais moderna e mais ampla, onde estão 80 presos com celas e chuveiros individuais. A decisão de transferi-lo foi tomada para melhorar a sua segurança e a convivência com os outros presos, por se tratar de alguém famoso. O tipo de crime do qual ele é acusado também não teve a ver com a decisão de transferi-lo para o Brian's 2, uma unidade em que estão presos com prisão preventiva, que é o caso do jogador, e também presos que já foram condenados. Assim que foi transferido para o Brian's 2, Daniel Alves passou pelo mesmo procedimento quando foi inicialmente preso na sexta-feira. Vai passar por exames médicos e psicológicos com profissionais do centro penitenciário e, a partir desses exames, será decidido em qual módulo ele vai permanecer enquanto aguarda julgamento. Nenhum advogado de defesa falou formalmente sobre o caso até agora. A única informação por parte do staff de Daniel Alves foi a confirmação de que ele se contradisse em depoimentos prestados à justiça. Pois é, né, Mari? Situação complicada, né? Agora, como é que o cara cai numa dessa, né, velho? Tem que ter... Não, como é que ele faz uma dessa, né? Como é que faz? Porque não pode fazer isso. Não é não, gente. Não é não para você que é o presidente do mundo, para você que é o dono da maior fábrica de qualquer coisa, para você que é a pessoa que tem mais dinheiro no planeta. Quando alguma mulher falar que não, é não. E é simples assim. Pois é, Mari. E aí, agora, tá nessa, né? Tá preso e não tem fiança. Sem fiança. Não tem fiança. O que eu acho certíssimo. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague. E só está preso porque foi na Espanha, viu? Porque se estivesse aqui no Brasil, eu duvido que ele estaria preso. Que é o que aconteceu com o Robinho, que fugiu para o Brasil, está aqui no Brasil, foragido da justiça, e aqui ninguém põe a mão nele. E será que como é que tá o caso do Robinho também, hein? Tá daquele jeito que tá quando o cara foge, né? O Brasil não pode extraditar nenhuma pessoa brasileira. Isso é contra a nossa Constituição. Sim. Então, isso daí não... O cara chegou aqui no Brasil, já era. E é por isso que o Daniel Alves está preso. Entendi. Porque com o dinheiro dele, a justiça espanhola pensou, esse cara pode fretar um avião agora e vazar. E ele saindo daqui, já era. A gente não consegue pegar mais. Por isso que ele está preso. Essa é a justificativa para ele estar preso preventivamente. É isso aí. Vamos esperar os próximos lances, né? Como se diz, dessa situação. E ver como que se resume isso daí, né? Pois é. E a mulher dele também se pronunciou, viu, Gabriel? Ontem a mulher dele se pronunciou pelo Instagram. Falou que perdeu duas pessoas muito importantes. Porque o que acontece? O Daniel Alves está na Espanha porque o pai da mulher dele morreu. Porque ele mora no México. Morava no México porque foi mandado embora também do time. Então ele estava jogando no México, morando aqui. O que ele estava fazendo na Espanha? Estava no velório do sogro. E aí chegou lá, a polícia espanhola já prendeu ele. E a mulher dele perdeu dois homens da vida dela ao mesmo tempo. O pai e o esposo. E aí ontem ela se pronunciou falando que ela está muito triste. Pedindo para que as pessoas respeitem esse tempo dela. Sem a imprensa ficar lá na casa dela loucamente. Porque ela está passando por um motivo, uma coisa muito difícil. Além de ter sido traída para todo mundo ficar sabendo. Pois é, mas aí já vê à tona que é verdade o que aconteceu. Ele mesmo assumiu no depoimento. No primeiro, ele falou que ele não tinha acontecido nada. Que ele estava numa balada, ele foi no banheiro. E a menina estava do lado de fora do banheiro e beleza. No segundo depoimento, ele já falou que ele estava no banheiro. E que a menina entrou no banheiro junto com ele e consentiu. Agora, a menina já fala que eu acredito sempre na vítima. Isso daí, a vítima é sempre muito desqualificada, despreparada. As pessoas não acreditam e eu sempre acredito na vítima. Ela entrou no banheiro e falou que ele trancou a porta e obrigou com que ela tivesse relações com ele. Nossa, o que é isso, cara? Então, a gente não sabe. Eu sei que nem ele sabe o que ele fala. Porque ele já mudou três vezes a versão do depoimento dele. E cada vez que ele faz isso, ele se embola mais, né? Pois é, Mari. E é isso aí. Temos outra notícia aqui também nada boa, que é o seguinte, Mari. Essa notícia aqui, ó, pegou todo mundo aí de surpresa, né? Verdade, Gabs. Morre o jornalista Gilson Ricardo. O jornalista Gilson Ricardo, da Rádio Tupi, morreu neste domingo, no Rio de Janeiro, aos 74 anos de infarto fulminante. A informação foi anunciada durante a noite pelo perfil oficial da rádio nas redes sociais. Natural de Petrópolis, na região serrana do Rio, do Rio, Gilson, como era conhecido, foi um ícone da história do rádio carioca. Ele começou sua carreira aos 20 anos na rádio difusora de sua cidade natal e trabalhou durante 35 anos na Rádio Globo, onde foi apresentador e comentarista esportivo. Formou um famoso trio no jornalismo esportivo com o narrador José Carlos Araújo e Gerson, o canhotinha de ouro. Gilson também passou pelas TVs Band e SBT e pelas rádios Bradesco, Esporte FC, Futebol Clube, Transamérica e Rádio Tupi, onde estava desde 2015. Gilson chegou a apresentar normalmente, neste domingo, o programa Bola em Jogo, da Rádio Tupi, entre meio-dia e às três horas. Segundo a rádio, ele sofreu um infarto quando estava em sua casa na ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, e não resistiu. Está aí mais uma notícia triste para quem ama o esporte, para quem gosta de esporte no rádio e também na TV, né? É verdade, Gabigol. A gente pode desejar que a família do jornalista Gilson Ricardo consiga passar por esse momento de tamanha dor da melhor maneira possível. É isso mesmo, Mari. A gente nunca está preparado para esse momento, né? De jeito nenhum. Ainda mais de uma maneira assim. O cara chega em casa, trabalhou, tal, de uma hora para outra. Infelizmente, acontece, mas a família fica muito assustada mesmo. É isso aí. É isso mesmo, Mari. Pois é, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Espero que você tenha gostado das informações, das notícias. É isso aí. Amanhã, estamos de volta no oferecimento da Coju, materiais para construção e acabamento, a partir do meio-dia e meia. Quer saber mais informações como essas? É só ficar ligado aqui, na sua Onda Oeste multiplataforma. É isso mesmo, Gabis. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente hoje, desde as 9 horas da manhã. Para você que chegou atrasado, não tem problema. Você que chegou só agora para o Onda Esporte, também não tem problema. Siga aqui junto com a galera da Onda Oeste. Pancitias está vindo aí com o melhor para você. Vocês que pedem amor.